Poxa, Luciano, eu sou o seu fã, mas você tá contra a Itapemirim. Assim não dá, Luciano. Eu quero assistir os seus vídeos, eu gosto dos seus vídeos, mas você está torcendo contra a Itapemirim. Eu torcendo contra a Itapemirim? Pra começo de conversa, a Itapemirim não existe mais. O que existe é a nova Itapemirim. E sabe por quê? Porque se Itapemirim existisse, a Suzantú estava dançando miudinho para pagar as dívidas dela. Por isso que ela criou a nova Itapemirim. A mesma coisa aconteceu quando a Gol comprou a Varig. Vocês lembram? Quando a Gol teve que criar uma nova empresa, chamada de Nova Varig. Foi dividida a empresa, a Varig, que estava com a parte podre da companhia, e a Nova Varig. A Nova Varig ficou pra quem? Pra Gol. A Gol ficou com a parte boa da Varig. E agora a mesma coisa. A Nova Itapemirim ficou com a parte boa da Itapemirim Caissara. E qual é a parte boa? Tá operando as linhas. Ficou com os guichês da empresa. E por aí vai. Gente, veja bem. Você que gosta do canal Pronto Falei. Você que gosta do meu conteúdo. Vamos entender de uma vez por todas. Se for pra mim ter um canal. Pra mim ficar aqui babando ovo. Da Suzantur. Ou de qualquer outra empresa. Eu prefiro nem ter canal. Eu tenho que ser imparcial. Eu não posso ser parcial. Porque se eu for parcial. Complica. Vocês viram que Águia Branca me manda brindes. Águia Branca me dá passagens. Outras empresas me dão passagens. Tá? Às vezes eu aceito. Às vezes eu recuso. Mas isso. Vocês são testemunha. Eu já bati pesado aqui na Águia Branca. Pesado. Eu já fui prejudicado pela Águia Branca. Eu deixei de falar isso? Não. Não. Então eu não tô aqui pra puxar saco de empresa nenhuma. Eu estou aqui pra falar a verdade. Tem gente que sabe que a lei existe. E ela é pra todos. Mas finge que a lei não existe. Quando você vai falar da empresa. Que a pessoa é fã. A pessoa surta. Ah, você está torcendo contra a empresa. Você está falando mal da empresa. Ah, você está desejando mal a companhia. Eu não estou desejando mal a ninguém. Eu quero que a Nova Itapa Mirim bombe cada dia mais. Que chegue na ponta. Como uma das maiores empresas de transporte rodoviário do país. Mas eu também não posso omitir a verdade aqui no canal. E a verdade é uma só. Quem quiser pesquisar, vai no Google. Procure a ANTT. Se informe com a ANTT. Linhas rodoviárias não podem ser leiloadas e nem repassadas pra outras empresas. Tá na lei, gente. Pelo amor de Jeová. Tá na lei. Então quer dizer que a lei não vale pra Suzantur? Vale pra Contígio, pra todas as empresas. Mas pra Suzantur não vale, porque ela é a fodona. Ela é a fodona. Então pra ela não vale. Vale. É a Suzantur? É a empresa brasileira de transporte rodoviário? Então vale. Ah, mas a Justiça de São Paulo tá a favor da Suzantur. Tá. E deve estar. Pra mim, a Justiça de São Paulo está corretíssima. Melhor que você falir, liquidar uma empresa definitivamente, é você tentar de alguma forma que essa empresa que foi decretada a falência, no caso Itapemirim Caixara, possa angariar recursos para pagar quem deve. A dívida é gigantesca. Então o que é melhor? Deixar outra empresa operar as linhas em regime de arrendamento ou você liquidar ela de vez? Aí você prejudica todo mundo. É óbvio que a Justiça tomou a decisão certa. Melhor conceder o arrendamento, que é o que aconteceu. A Suzantur conseguiu o arrendamento, está fazendo um trabalho fenomenal, esplêndido. Mas uma coisa que a Suzantur não vai poder fazer é ficar em definitivo com as linhas. Porque as linhas não é patrimônio da Itapemirim Caixara, é patrimônio da união, do governo. Então, quando a Suzantur, o CEO da Suzantur, vem a público e fala, olha, nós temos interesse em ficar em definitivo com as linhas. Ele sabe que ele tá falando bobagem. Ele sabe disso. Ele sabe que a lei não permite isso. Ele tá feliz da vida porque ele tá ganhando as batalhas na Justiça de São Paulo. Mas quando o bicho for parar lá no STF, aí, meu amigo, a coisa muda de figura. Porque pra que existe a STF? Pra fazer a lei valer. Se a primeira instância e a segunda instância errou, é lá no STF que os ministros, 11 no total, vão fazer a lei valer. Então, a primeira instância, a segunda instância, pode fazer a esculhambação que eles quiserem. A bagunça que eles quiserem. Mas quando chega no STF, lá, a coisa entra nos eixos. Aí, meu amigo, não importa se a Suzantur tá fazendo um bom trabalho. Não importa se a Suzantur tá bombando. Não importa se a Suzantur tá ganhando dinheiro, tá gerando emprego, tá gerando impostos. Não importa. O que importa é a lei. E o máximo que o STF deve fazer é esticar o arrendamento da Suzantur por 10, 15, 20 anos. Então, a empresa de Santo André, ela deverá operar essas linhas por 10, 15, 20 anos. Agora, leilão, esqueça. Leilão das linhas não vai acontecer. E se acontecer, você pode ter certeza que no STF vão derrubar. Vão derrubar com certeza, porque a lei tá ali. A lei tá ali, a Advocacia Geral da União vai entrar com recurso, né? Isso vai ser julgado pelo STF e eles, claro, vão fazer a lei valer. Se não valer na primeira instância, se não valer na segunda instância, lá no STF vai valer. Lei foi feita pra ser cumprida e não pra poder fingir que estão cumprindo. Porque se abrir exceção pra Suzantur, tem que abrir pra todas. Todas as empresas podem fazer a mesma coisa que a Suzantur está fazendo com as linhas da Itapemirim Caissara. Então, é isso que eu penso, é isso que eu acho. Pare de besteira de falar que eu tô contra a Itapemirim, que eu sou contra a Amarelinha, que eu não sou contra não, tá? Eu sou a favor de falar pra vocês a verdade. Sempre, falar a verdade sempre. Se tem aquelas pessoas que surta quando ouve a verdade, minha dica é tomar Clonazepam. Tome Clonazepam que você fica calminho, calminho. Mas não se esqueça, pra comprar Clonazepam você tem que ter a receita, porque é uma medicação controlada. Beleza? Eu não tô aqui pra falar mal da Suzantur e nem da Itapemirim, que eu adoro. Eu estou aqui pra falar a verdade. Criar conteúdo. Aí daqui a pouco vem um boca aberta e fala Ai, você é criador de conteúdo. Nossa, agora que você descobriu que eu sou criador de conteúdo? Mas o meu conteúdo aqui, ele é criado, respaldado pela lei. Eu vou pela lei. Eu não vou por historinhas de bastidores, não. Tá bom? Meu muito obrigado. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.